Você tiraria o Fernandinho no intervalo? Tiraria. Pra quê? Creu! Vamos, galera! É creu! É creu neles! É creu! É creu nelas! Vambora que vamos! Vambora que vamos! A dança creu tem que ter disposição A dança creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades Pra dança creu tem que ter disposição Pra dança creu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó! Creu! 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 Se ligou! De novo! Creu! 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 Número dois! Creu! 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 Continua fácil, né? De novo! Creu! 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 Número três! Creu! Creu! Krão, Krão... that's make it hard Over here in a 4 Segura DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Creu DJ, velocidade 5 na dança do Creu